Aqui ele vem! Boom Shakalaka! Então nesse primeiro vídeo eu vou falar dos 15 times da Conferência Leste As 15 surpresas da Conferência Leste E no vídeo que eu devo lançar amanhã ou depois de amanhã no máximo Os 15 jogadores surpreendentes da Conferência Oeste Vocês vão ver que eu vou colocar na tela o meu escolhido E no lado o jogador escolhido pelo MDJ no canal dele Pra poder fazer uma comparação e ter uma visão um pouco diferente de um outro fã que acompanha a NBA Então começando em ordem alfabética com o Atlanta Hawks da Conferência Leste A maior surpresa do Atlanta Hawks pra mim é o Jabari Parker Depois da suspensão do John Collins após apenas 5 jogos ele assumiu a titularidade Já são 19 jogos como titular com média de 16,2 pontos por jogo Só perde pra temporada 2016-2017 Quando ainda no Milwaukee Bucks ele estava com 20 pontos por jogo E foi um candidato All-Star até se lesionar O MDJ escolheu o Trae Young que também acho uma boa opção Mas pra mim não é tão surpresa assim Pois eu já esperava uma evolução dele e talvez não tanto assim já na sua segunda temporada No Celtics eu escolho o Jalen Brown Todos estávamos preocupados depois de ele dar um passo pra trás na temporada passada Ele também não foi bem no Mundial da FIBA Questionaram o novo contrato dele de 4 anos e 107 milhões de dólares Mas ele está tendo o melhor ano da carreira dele até agora Aumentando de 13 para 20 pontos por jogo E sendo titular absoluto do Boston Celtics O MDJ escolheu o Brad Wanamaker O armador reserva que já tem 30 anos e vem jogando 18 minutos por jogo nesse início de temporada Nos Nets tanto eu quanto o MDJ escolhemos o Spencer Dinwiddie Embora eu sempre soubesse do potencial dele e ao vivo defendendo o Dinwiddie quando possível Me surpreendeu o desempenho dele nos 12 jogos como titular após a lesão do Kyrie Irving Ele que parecia um eterno sexto homem Mostrou que pode sim ser o point guard titular de um time da NBA Aliás ele ganhou um prêmio de jogador da semana já No Hornets acho que a surpresa unanimidade de qualquer fã de NBA é o Devontae Graham Ele vem sendo o melhor jogador e o melhor pontuador do time com mais de 19 pontos por jogo Vem chutando 42% para 3 pontos em um volume alto de arremessos E o incrível é que na temporada passada ele era um total desconhecido Que jogava 15 minutos por jogo e marcava apenas 5 pontos por jogo Hoje ele já é um candidato a Most Improved Player No Chicago Bulls mais um que escolhemos igual o Endell Carter Jr. Eu acho que pairava uma dúvida nas condições dele Depois de ele não ter jogado os últimos 38 jogos na temporada passada por lesão E ele não só voltou bem como voltou melhor do que antes com médias de quase um double-double 12 pontos e 9,8 rebotes em 30 minutos por jogo Nos Cavs a minha maior surpresa é o Tristan Thompson Não que ele esteja fazendo uma temporada de All-Star Mas é que a essas alturas da carreira dele eu já imaginava que ele estaria a ladeira abaixo Mas não, os 13,8 pontos por jogo são um recorde na carreira Além de 10 rebotes e incríveis 3 bolas de 3 pontos O que era impensável até pouco tempo O MDJ não escolheu ninguém nos Cavs como uma surpresa positiva Mais um time que escolhemos igual, Luke Kennard no Detroit Pistons Eu até pensei no Derrick Rose Mas depois de uma temporada passada excelente pelos Wolves Com direito a jogo de 50 pontos Para mim ele deixou de ser uma surpresa total O Luke Kennard assumiu a titularidade definitivamente E melhorou a média de pontos de 9,7 para 16,3 E a média de assistências de 1,8 para 4,2 No Pacers, para mim, o Domanta Sabones 18,4 pontos, 13,5 rebotes e 3,7 assistências em quase 35 minutos por jogo Na ausência momentânea do Oladipo O Sabones se tornou o grande jogador do time Que vem fazendo uma boa campanha com 15 vitórias e 9 derrotas até esse momento O MDJ escolheu o Malcolm Brogdon Que com certeza está jogando muito bem Mas para mim não é exatamente uma surpresa Porque eu já esperava um desempenho de destaque Após ele sair do Milwaukee Bucks Onde ele era apenas a quarta ou quinta opção no ataque No Hit, eu fico com o Bama Debayo Agora pivô titular absoluto Sem ter que dividir minutos com ração Whiteside Ele vem mostrando que vai ser um jogador de Elite Durante o futuro próximo Médias de 15,3 pontos 10,5 rebotes e 4,4 assistências Todas as melhores da carreira com folga E um triple double no último jogo O MDJ escolheu o Kendrick Nunn Eu não classifico ele com uma surpresa Porque eu não sabia nem que ele existia antes de começar a temporada Então, quando eu estava pensando no meu jogador Eu levava em consideração a minha expectativa E por Nunn, eu não tinha expectativa nenhuma Nos Bucks, eu escolhi o Wesley Matthews Por um motivo peculiar Porque eu jurava que ele não ia funcionar no esquema do time E que ia acabar perdendo a vaga no time titular Ou para o George Hill Ou para o Pat Connaughton Ou outro jogador Mas não Embora os números sejam iguais ou inferiores Aos das temporadas recentes Ele parece bem encaixado no time O MDJ escolheu o Anderson Tocompo Eu não entendi direito essa escolha Ele achava que o Nterocompo Já tinha chegado ao ápice da carreira Aos 23 anos de idade Nos Knicks, um dos piores times da NBA E na verdade, ninguém me surpreendeu muito, não Na obrigação de escolher eu fico com o Marcus Morris Quase 19 pontos por jogo Aos 30 anos de idade Sendo o melhor contador do time É uma surpresa para mim E chutando, incríveis 50% para 3 pontos Com 6 tentativas por jogo Uma surpresa maior ainda O MDJ escolheu o RJ Barrett Para mim, acho que não Porque eu até esperava isso De um jogador que é uma terceira escolha no draft No Magic, para mim o Markel Fultz Uma ótima surpresa Porque eu não sabia se algum dia Ele ia voltar a jogar em alto nível E está jogando pelo menos o suficiente Para ser o titular de um time médio da NBA 12 pontos, 4 assistências por jogo Em quase 26 minutos Começando 18 dos 23 jogos como titular Confesso que está me surpreendendo positivamente O MDJ escolheu o Jonathan Isaac Eu já esperava uma evolução dele nessa terceira temporada Talvez não a ponto de ser o líder em tocos por jogo Dentre todos os jogadores Mas ainda fico com o Markel Fultz Nos Sixers, me desculpem Mas eu não consegui escolher ninguém Nenhum jogador está surpreendendo para mim Estão todos jogando dentro do que eu esperava Qualquer escolha, eu acho que seria uma forçação de barra O MDJ escolheu o Forkan Korkmaz Mas até ele eu acho que está tendo uma evolução natural Dentro de um jogador que está entrando no seu terceiro ano na NBA Nos Raptors, Pascal Siakam Alguém imaginava que ele teria essa evolução absurda Pelo segundo ano seguido Caso alguém tenha memória curta No passado ele ganhou o Most Improved Player O jogador que mais evoluiu E num caso raríssimo Está no paro para ganhar o prêmio de novo E ele está no top 10 na corrida para MVP Depois de ter aumentado quase 10 pontos para o jogo Na temporada passada Está aumentando mais 7.6 pontos para o jogo nessa Chegando a 24.5 O que é isso, Siakam? E o MDJ escolheu o Norman Powell Que eu também acho uma boa opção Mas que para mim não chega perto do Siakam Para finalizar a conferência leste No Washington Wizards Eu escolho o Davies Bertans Ele que foi mandado embora dos Spurs Para abrir espaço para o Marcus Morris Que mudou de ideia e foi para os Knicks Nos Wizards Bertans passou de 8.6 para 15.7 pontos para o jogo E eu definitivamente não esperava por isso Além disso ele está chutando 47% de 3 pontos Num volume alto 8.6 tentativas para o jogo O MDJ escolheu o Rui Hashimura Mais uma vez que nem o RJ Barrett Para mim ele está tendo desempenho esperado Para um jogador que foi top 10 no seu draft E assim eu encerro a minha lista Com as maiores surpresas positivas Das 15 franquias da conferência leste Que nem eu falei no próximo vídeo Que eu devo lançar Acho que eu consigo lançar amanhã Vem as 15 surpresas da conferência oeste Eu quis dividir em duas partes Para não ficar um vídeo muito longo E para não atrasar também Devido a edição Que vai demorar um pouquinho para fazer Valeu? Então quem assistiu esse vídeo até aqui Nos vemos nesse meu próximo vídeo Um grande abraço Até lá